J-Quest evoca recomeço em todas as janelas. Lançamento encerra ciclo de acústico e marca retomada de novidades para 2020. Nesta segunda-feira, 19 de agosto, a banda J-Quest lançou seu novo videoclipe, da música Todas as Janelas, faixa do EP Saideira Acústico Sessions, encerrando o ciclo artístico do projeto acústico e inaugura a fase de novos projetos.